Dentro de um carro descaracterizado, investigadores fazem uma campana. E aí está o alvo. Duas mulheres saem de uma casa. Logo atrás, vem um homem de vermelho. Acho que ele vai levar ela até o ponto, eu acho, mano. Ela mesmo, eu acho, mano. Acho que a loira é ela. O trio entra no carro prata. Os investigadores perseguem. Toda a ação da quadrilha é fotografada. Essas duas mulheres de rosa também fazem parte do bando. Aqui, elas se juntam a outras duas comparsas. Aguardam informações para começar o serviço. Nessa outra foto, vemos a loira de verde que saiu da casa. Ela conversa com um homem dentro do carro vermelho. Depois, pega um ônibus, acompanhada de outra mulher. Tudo o que você acabou de ver faz parte de um esquema criminoso, articulado pelo PCC, o primeiro comando da capital. A polícia de Itabuão da Serra monitorou a quadrilha durante três meses. Descobriu que o esquema rendia cerca de um milhão de reais por mês ao crime organizado. As mulheres da Atena eram encarregadas de abastecer os pontos de tráfico e também carregar todo o dinheiro. Elas usavam os transportes públicos. Tudo era um disfarce. Elas entravam nos ônibus carregando bolsas bem vestidas e transportavam a droga e todo o dinheiro recolhido. A quadrilha achava que era um disfarce acima de qualquer suspeita. Isso chamou muita atenção durante a investigação. Não havia envolvimento de homens nessas tarefas, exclusivamente mulheres. Em uma tacada só, a polícia apreendeu 14 integrantes do bando. Nas casas que funcionavam como pontos para tráfico, foram apreendidos muitos pinos de cocaína, maconha, crack, balanças de precisão, celulares e dinheiro. Essa pistola .45 de uso restrito estava em poder de um dos traficantes. Em cadernos está toda a contabilidade da quadrilha, com registros detalhados do faturamento diário. A participação das mulheres nas engrenagens do primeiro comando da capital é cada vez maior. A quadrilha sempre é comandada por homens, mas a presença feminina é usada em várias tarefas. São mensageiras, tesoureiras e agora, mulas do tráfico. Presas, algumas negaram. Outras não se importaram em encarar nossa câmera, certas da impunidade. E teve quem fez exigências. Não, na frente não, você é presa.